E hoje nós vamos conversar com o Rodrigo, né, e ao mesmo tempo a gente quer parabenizar todos os psicólogos. Graças a Deus, nesses três anos, nunca se falou tanto em psicólogos e eles têm ajudado bastante, inclusive os próprios psiquiatras, são os primeiros a dizerem, olha, às vezes precisa de uma medicação, mas a terapia, a conversa com o psicólogo, você realmente fazer as sessões, vai lhe dar a oportunidade de você até sair do remédio, até evitar de uma certa forma o remédio, porque você começa a se entender, você começa a perceber que você precisa de apoio e os psicólogos estão aqui mesmo para nos ajudar. Tanto é que eu costumo dizer que um psicólogo não trata ninguém da família. Então, assim, eles estão como verdadeiros amigos da saúde mental para ajudar verdadeiramente, tanto é que eles mesmos precisam de psicólogos para ajudá-los, porque eles lidam todo dia com diferentes comportamentos psicológicos, diferentes pessoas que estão com problemas de saúde mental e que precisam desse apoio. E realmente nós brasileiros, nós brasileiros, a gente não tem costume com certas situações diferenciadas, principalmente de dor, de sofrimento. O brasileiro é um povo que se diverte muito, que brinca muito, né? E quando vem algo impactante como essa pandemia, o brasileiro sente. Inclusive, quando a gente conversa com algumas pessoas de países onde se sofre muito, a gente vê que é uma conversa totalmente diferenciada. Então, a gente precisa realmente do apoio, muitas vezes, de um psicólogo para que ele possa nos ajudar a entender situações adversas. E até mesmo situações que, às vezes, você não esperava viver. Não é verdade? Já que domingo é o dia do psicólogo e a gente acabou trazendo para a gente, para a nossa sexta-feira, a gente reforça esse lado preventivo. Não sei se podemos, mas dá para a pessoa fazer realmente uma prevenção quando o assunto é o lado psicológico. Bom dia, Vanusa. Sempre é um prazer estar por aqui. Você sempre representa, fortalecendo a representação do psicólogo no seu programa. Sempre é um prazer estar aqui. E, com certeza, esse lado preventivo é fundamental. A questão é, será que nós estamos realmente indo preventivamente? Ou se nós não estamos já indo quando já está instaurado um quadro, né? Verdade. Por que eu estou falando isso, Vanusa? Estudos mostram que as pessoas estão buscando a ajuda psicológica, o acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, já quando o problema está instaurado. E não é bem assim. Ou então, quando o problema já está bem exacerbado. Eu sei que de três anos para cá, mudou muito isso. As pessoas estão indo à procura de uma maneira bem mais significativa. Porém, essa procura já é por algo que está ali. Não é preventivo. E nós temos que ter esse cuidado preventivamente para evitar problemas futuros. Pronto. Aí a gente vai falar aqui, para você que está assistindo o nosso programa, que o Brasil é o país com maior proporção de pessoas ansiosas no mundo. As informações é que 9,3% da população passa por ansiedade, né? Isso. Segundo o país das Américas, com maior prevalência de depressão, somente 5,1% dos brasileiros fazem tratamento com psicoterapia. E apenas 19 vão ao psicólogo ou psiquiatra e deixam de ir após 5 sessões. O que tem me chamado a atenção relacionado a esse assunto? Eu sou de uma época que você ir no psiquiatra está louco. Louco, 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 está louca de pedra. A conversa era essa. Buscar um psicólogo também não seria diferente. E eu acho que isso mudou um pouco na mente das pessoas da pandemia para cá. Antes se procurava, mas as pessoas tiveram um pouquinho mais de consciência para muita coisa no país, para muita coisa, né? A gente percebeu. E às vezes o que me chama a atenção, principalmente eu acho que a gente tem que abordar isso, Rodrigo, e eu sei que você tem essa capacidade profissional para nos ajudar nesse aspecto, é que o ser humano tem que parar de tentar fazer uma capa para mostrar para quem está do outro lado que ele é algo que ele não é. Às vezes as pessoas têm muito medo de mostrar o que na verdade estão sentindo. E muitas vezes têm medo de dizer coisas que acontecem com elas justamente com medo do outro. O que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, os julgamentos. Eu acho que uma das coisas que mais faz com que o ser humano muitas vezes não busque um profissional até para se ajudar, são os julgamentos. E aí eu queria muito que a gente falasse sobre esse assunto, porque a gente abordasse, a gente pudesse de uma certa forma passar algum dado, alguma informação de como isso pode ajudar as pessoas a se destravar. Por que o ser humano, quando o assunto é procurar um psicólogo ou psiquiatra, tem tanto medo às vezes até dizer que está indo no profissional assim? Vanusa, realmente, há algum tempo atrás, existia um preconceito muito grande quanto à procura do psicólogo e do psiquiatra. Hoje isso mudou muito, principalmente de três anos para cá, diante da pandemia, dos problemas que aconteceram, já está mudando demais. Já tem uma outra cara a coisa, né? Então, as pessoas estão buscando essa ajuda profissional de uma maneira bem mais significativa. E as pessoas estão entendendo que a procura do psicólogo, do psiquiatra, é um cuidado com as suas emoções, que antigamente se via como uma ideia muito agressiva, de loucura, que é um nome muito forte. É forte, mas era muito real, né? E não é bem assim, é o cuidado com as nossas emoções. As nossas emoções são fundamentais. Nós temos várias emoções, mas vou citar algumas. Alegria, tristeza, raiva, entre outras. Então, nós oscilamos muito as nossas emoções durante o nosso dia... E às vezes não nos conhecemos, né? E às vezes não sabemos lidar com essas emoções. Muitas vezes elas vêm de uma forma não consciente. Sim. Quando a gente passa a tomar consciência disso, tudo é diferente. E é aí onde está. As pessoas, muitas vezes, têm medo de expressar as suas emoções. Têm muito medo de mostrar como elas estão, pelo medo de ser julgada, como você disse. Mas, ao mesmo tempo, já estamos começando a perceber algumas pessoas conseguindo se entregar mais para as relações e para o dia a dia, após buscar ajuda. A psicoterapia, ela é fundamental. Eu, como psicólogo, faço psicoterapia. Para estar bem, para cuidar dos meus pacientes. Para vir para cá e trazer uma informação correta. Porque não é só estudar. A gente tem que estar bem para poder explanar o conteúdo. Para tirar as inseguranças. Diminuir as inseguranças. A gente vai mexer em dois pontos que eu acho muito importante e necessário. E eu realmente busquei muito nesses dois dias na minha mente para a gente falar sobre esse assunto. Acho que é por isso que a gente acaba, de uma certa forma, acreditando que o dia de hoje é o dia realmente do psicólogo. Eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e a gente comentou o seguinte. Poxa, eu conhecia uma pessoa há tanto tempo e essa pessoa tinha um comportamento totalmente diferente. Mas chegou na terceira idade e hoje eu desconheço. As falas, as conversas, o que diz, o comportamento, as atitudes, a personalidade totalmente mudada. Não sei se é real, uma outra pessoa amiga disse assim. Olha, não sei se é verdade, mas no dia que você estiver com um psicólogo falando sobre o assunto, pergunte. A pessoa quando chega na terceira idade, ela corre um risco muito grande de externar o que ela guardava na caixinha do subconsciente? Você me entendeu? Entendi, sim. E externar coisas que ela não falava, não dizia, sentia vontades e passa de uma certa forma, principalmente na época, no momento do mal de ozai, colocar para fora esses sentimentos? Ou não? Ou é muito complexa essa história? Vamos lá. Aí tem muita coisa envolvida. Não tem como eu dar uma resposta tão objetiva. que depende de várias situações. A mente é um verdadeiro estudo, né? Porém, dentro do meu consultório, eu escuto muito pessoas que eu atendo idosos, pessoas da terceira idade, que chegam e falam, eu agora não tenho mais que agradar ninguém. Eu falo o que realmente eu sinto. Eu já tenho mais de 60 anos. E é aí onde está. Por que o ser humano tem tanta necessidade em agradar? Qual é a finalidade de agradar? Passa uma juventude toda e aí quando chega na terceira idade, é que vai querer desagradar? Qual é essa necessidade de mostrar algo, Vanousa? Sim. Nós não precisamos mostrar nada. Nós temos que viver um dia após o outro como nós queremos. Não precisamos agradar quando na verdade não é o que o ser humano quer. Justamente. Agora tem que ter um filtro, obviamente, né? Sem maltratar ninguém, né? Sem maltratar ninguém. A outra situação que eu acho que é muito interessante falar, principalmente relacionada à saúde mental, é dentro dos relacionamentos de amizade entre homem e mulher, né? E até mesmo no convívio profissional. Como a gente se prevenir de situações que às vezes você pensa que não precisa de um psicólogo, mas precisa. Quando é que a gente se enxerga? Dentro de um relacionamento entre homem e mulher, porque às vezes a pessoa também vai guardando situações, eu vai deixando, não, eu amo tanto, deixa pra lá. Eu gosto tanto, não vou falar nada. Isso também é um erro? Eu digo isso não só no relacionamento entre duas pessoas, mas também amizade e convívio profissional. Vanusa, quando eu atendo casal e famílias, uma coisa que eu digo muito, a gente tem que saber também abdicar. Mas nós não podemos perder a nossa identidade. O tempo também é a palavra-chave? Como? O tempo, o tempo. Sim, sim. Porque tem pessoas que passam uma vida inteira se anulando. Com certeza. E aí quando chega numa certa idade, vai reconhecer que não viveu nada, viveu em função do outro. Sim, aí é onde está. Chegamos no ponto. Pronto. Então, temos esse primeiro ponto e temos o segundo ponto, que é a pessoa buscar esse cuidado. Esse autocuidado, sempre procurando em manter a relação, não dá. Se aquela relação está sendo, muitas vezes... Passando só os panos frios e deixando para depois. Se tem um conteúdo ali que está deixando a relação instável, desgastada, aí precisa buscar a terapia para ver o que está acontecendo para lidar com essa realidade. que muitas vezes tem vários conteúdos ali que precisam ser vistos, né? A comunicação do casal, vida sexual, conflito com os filhos, quando já tem filhos na relação, entre outras situações. Tudo é falta de diálogo? Com certeza. Ou é medo da perda? Dentro do medo da perda, muitas vezes pode ter a falta de comunicação. Excesso é muito difícil, normalmente é a falta mesmo. Pronto. E aí, em que momento... E as distorções dela, né? Pronto. Em que momento chamar a atenção desse casal, desse profissional, e até mesmo dentro dessa amizade, para a prevenção? Quando é que as pessoas podem enxergar, não, olha, mesmo que esteja tudo bem comigo, eu vou procurar uma prevenção psicológica. É como eu disse, né? Nós temos que dar... Muitas vezes fechar os olhos, não para a realidade do relacionamento, mas para saber que nós temos que abdicar de algumas coisas. Relacionamento é isso também, né? A gente tem que abdicar de algumas situações. Resolver é a hora de procurar um profissional. Mas quando você não consegue resolver e lidar com aquela situação, você tem que buscar a ajuda de um profissional, não só para trabalhar dentro dessa realidade da situação, como você. Por que você sempre está abrindo mão de algo? Como é que a gente pode chamar prevenção da saúde mental? Como é que a gente... Em que momento que a gente pode dizer assim, não, eu fui bem antes, eu procurei bem antes? Porque geralmente as pessoas procuram e aí elas passam uma vida inteira ali naquele tratamento e principalmente alguns vão, começam uma medicação, vão para o psicólogo, mas desistem do psicólogo e ficam no remédio por conta própria, muitas vezes. Isso também não é negativo em termos de prevenção? Vanusa, essa questão da medicação, se automedicar é um problema muito grande. Porque às vezes um tratamento, a palavra já está dizendo, não é um tratamento, é um tratamento que ele, digamos que ele, na mente das pessoas, um tratamento mental seria para uma vida toda. Isso é muito relativo, não é não? Demais, depende muito de cada situação. As pessoas colocam muito isso em destaque. E tem pessoas que vão, estão com uma ansiedade, estão com uma depressão, e vão passar 20 anos tomando a mesma medicação. Primeiramente, existem quadros, alguns transtornos que podem acontecer, mas independente disso, também existem comportamentos aversivos, que vem de alguma situação específica. Então, não tem como se dizer que é para a vida toda, isso depende muito. E mesmo sendo um quadro, um transtorno específico, não quer dizer que a pessoa tem que estar o tempo todo em acompanhamento. Isso precisa ser trabalhado e o profissional tem que psicoeducar, além de avaliar a anamnese, tem que psicoeducar, orientar o paciente como lidar com essa situação. E essa questão da automedicação é um risco muito grande, Vanusa. Tem sempre que estar buscando o psiquiatra ou o médico para estar avaliando e reavaliando o uso dessas medicações para evitar um problema futuro. É porque a gente ouve sempre os profissionais falarem que tem determinados medicamentos que, quando eles são muito prolongados, eles podem trazer outros danos para a mente, né? Pode sim, com certeza. E é por isso que precisa ser avaliado pelo psiquiatra, pelo médico, né? Porque é algo muito sério. O Brasil é o país praticamente que o maior uso de medicamentos sem estar sempre sendo avaliado e avaliado pelo psiquiatra. Ou seja, fica usando principalmente benzo-diazepínicos à vontade. Isso não é legal, né? Tem que buscar a ajuda de um profissional para estar colaborando aí nesse trabalho. Aí, no caso, tem que ser o psiquiatra. Essa questão é medicamentosa. Muito bom. Agora, como psicólogo, o que falar para as pessoas que estão assistindo no nosso programa hoje, principalmente nessa data, né? Que se comemora no domingo aí, aí falando de saúde mental. Nesse contexto todo do que temos vivenciado, em termos de ansiedade, né? Em termos de depressão e outros transtornos. Nunca se falou tanto em transtornos. E existem alguns transtornos que são levados pela própria mídia e que a gente às vezes pensa, será que existe realmente esse transtorno psicológico mesmo? Ou é algo trabalhado mais de fora para dentro? Vanusa, com licença. Eu quero falar com você que está aí. Fale, fale, porque a gente precisa falar sériamente com o povo. É, primeiro, nós temos que entender que nós não somos uma doença. Nós não somos uma psicopatologia. Se você vai no cardiologista e você tem uma cardiopatia, você é visto como um cardiopata? Você se rotula todo o tempo como um cardiopata? Não. Você tem lá um quadro. Você é a sua identidade. Você é o que você é, quem você é. Então, a partir de hoje, vamos procurar visualizar que, independente de qualquer quadro psicológico relacionado à saúde mental, nós temos que entender que eu sou a pessoa, eu sou o Rodrigo, não um quadro que eu venha a ter, independente de qual tipo de quadro seja, de saúde mental, de saúde cardiológica ou qualquer outra realidade específica. Nós temos, Vanusa, que entender que nós somos seres humanos. E não máquinas. Nós não somos máquinas nem, e também, nem um rótulo, nem um transtorno. A gente identifica aquele transtorno para facilitar um tratamento. Não para nos roubar o outro lado. Não para ele virar algo seu. Entendeu? Ah, eu tenho um transtorno tal. Justamente. Ah, eu tenho um transtorno de não sei quantas personalidades. Isso é muito sério. É, a gente não pode também... Claro que é importante nós buscarmos e entender o que está acontecendo com a gente, entender o nosso quadro e trabalhar em cima. Mas eu não sou um transtorno, eu sou o Rodrigo. Verdade. Senão, daqui a pouco, tem alguém querendo ser o Rodrigo, a personalidade Rodrigo, a personalidade Vanusa, a personalidade Alisson, a personalidade Ed, e aí vira uma bagunça, né? Nós não podemos perder a identidade. Verdade. E quero, para finalizar minha fala, parabenizando todos os profissionais da psicologia que vêm fazendo um trabalho maravilhoso dentro do nosso estado, no Brasil, os profissionais do mundo, que estão cada vez mais colaborando com a saúde mental. E agradecer a Vanusa, o programa, por estar abrindo as portas sempre para a saúde mental, para a psicologia, que é fundamental, é importantíssimo. Nós levarmos assuntos como esse, como o Dia do Psicólogo. E assim, acho muito interessante falar sobre isso, porque o profissional é quem vai determinar até as sessões, né? Porque, às vezes, o que a gente tem percebido, não, eu quero continuar com as sessões. Quem tem que ver isso também é o profissional, né? A pessoa pode até continuar, se ela quiser trabalhar algo preventivamente ou algo significativamente. Mas, com certeza, tem um limite. Mas, nós temos que levar o momento da alta. Às vezes, tem alguns quadros que precisam estar ali, mas outros que, realmente, a pessoa já pode ter a alta. Pronto. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer o Instagram aí na telinha, tá bom? E você vai reforçar também. Estamos à disposição. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, lá no meu Instagram, no direct do Instagram, arroba Rodrigo Lopes, psicólogo, ou então no telefone da minha clínica, 866-999-1712-14. Obrigada, tá, Rodrigo? Tudo de bom pra você e feliz dia do psicólogo. Muito obrigado, minha amiga. Tá bom? No nosso bom dia é hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.